Olá gente, boa noite, né? Eu fiz a parte 1, agora vou fazer a parte 2 do cristal, dos cristais, né? Porque acho que esse eu vou mostrar esse e mais uns 3. O primeiro que eu mostrei um porque eu queria falar umas coisas. Então vamos assim, primeiro, tô garimpando, tô lá procurando uma pedrinha, acho essa pedrinha feia e encardida, mas eu gostei dela. Então eu pego e já olho e vejo que ela tem os pontinhos brancos, né? Aí eu já sei que ela é uma pedra boa, né gente? E daí eu começo a virar, virar e você vira e vê lá os pontinhos e vamos à procura dos pontos dela. Tem umas que implicam e não quer mostrar, mas a gente sabe por isso aqui, ó, que ela tem algo dentro dela. Aqui também. Então, mas ela tem os lugares, gente. Não pense assim não, que elas brilham, brilham e brilham. Então, às vezes elas emburram e não brilham nada, né? Mas você tem que ter paciência. A outra brilhou a todo instante, mas essa ela tá meio aburrenta. Então, aqui, ó. Vocês viram que ela é grande, mas que o jeito de pegar ela, ó lá. Então, vocês estão vendo, gente, que ela tem o brilho dela também, né? Tem vários pontinhos aqui. Então, se eu tiver o tempo de ficar rodando ela aqui, porque essa já deu pra ver que ela é meio trabalhosa. Ela dá um pouco de trabalho, ela é charmosa pra mostrar o brilho dela. Mas vocês viram que depende do lugar. Depende do lugar pra vocês verem a beleza das pedras. Você tem que saber manejar ela. Você aprendeu a manejar e você vai ter as cores que você quiser. Né? Ó lá. E devagar Vai rodando. Né? Essa, ó lá. Então, é mais ou menos isso, gente. Essa, ela é grande, mas ela é teimosa. Ela é bem teimosa. Pra mostrar os brilhos dela. É aquele tipo, charmosa, né? Dengosa. Mas, mostrou a sua maravilha. Mostrou que tem brilho, né, gente? Então, vocês viram aí, né? Eu vou pegar uma outra, porque senão o vídeo vai ficar só nessa aqui, né, gente? Eu vou tentar pegar uma outra e ver se brilha, né? Então, vamos ver. Já vi que ela, essa já gostou de mostrar o brilho dela. Ela ama se aparecer, né? Mais ou menos igual eu. Então, aí, ó. Ai, gente, não liga pra minha unha, viu? É que não deu tempo de fazer. Amanhã eu vou fazer, tá? Peço desculpa aí, né? Só dei uma limpada. Tirei o esmalte. E... Mas amanhã já fica bonita. Né? Então, gente, olha aqui. Aí, vocês pegam. E tem hora que não dá pra ver nada. Mas daí você vê a chumbadinha lá dentro, ó. Eu chamo de chumbadinha. Não sei como que é. Cada um coloca o nome que quer, né? No meu, eu coloco chumbadinha. De prata. Porque é mais ou menos isso. Então, ó. Olha. Então, aqui está, gente. É mais ou menos isso. Vocês gostam ou não? Espero que vocês tenham gostado, né? Das coisas lindas. Que eu gosto de compartilhar com vocês, né, gente? Porque às vezes tem amiga aí que pergunta, né? Onde foi achado. Vai no garimpo, gente. Sai atrás. Que vocês vão encontrar. Tá? Vocês vão encontrar sim, ó. Tá? Força aí. Sorte. Pra todos vocês, né? Eu desejo de coração. De coração mesmo. Porque sem luta, sem ir atrás, não encontra. Né? Então, eu estou torcendo aí pra vocês, tá? Torcendo pra vocês acharem aí. Tá bom? Essa maravilha. Ó. Né? Então, gente. É... É isso aí. É isso aí. Eu mostrei mais essa aqui. Vocês viram? Que ela deu um show, né? Essa pequena aqui é mais pequena do que aquela outra lá. Mas ela deu um show de beleza, né, gente? É, ó. Então, eu vou passar, ó. Todo lugar que você vira, você sabe. Tendo aquele pontinho tipo chumbada, já. Eu falo isso, gente. E não vão dar risada de mim porque eu não conheço nada. Então, eu falo isso. Eu falo o que eu acho da minha pedra, né? Então, aí, ó. Tá bom? Eu vou deixar ela aqui, ó. E vocês viram, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui que tem. E vamos por uma outra aqui. Quem sabe, se não tiver, tudo bem. Porque não é todas que tem, né, gente? Mas daí eu já vi pontinho branco dentro dela. Olha lá. Então, vocês já viram que tem. Olha lá. Pontinho lilás. Pontinho colorido. Olha quantos pontinhos ela tem dentro dela. Olha, gente. Agora, vocês acreditam? Olha. Então. Eu vou, hoje... Eu ia fazer vídeo de umas pedras. Mas nem vou mexer, gente. Tá um frio, um vento aqui que... Agora chegou o inverno, né? Agora chegou o inverno. Aí... É... Tá muito feio. Então... Eu vou fazer dessas aqui mesmo. Tá bom? Que eu tinha já falado o que ia fazer, né? Daí eu fiquei mostrando aquelas pedras lá. E acabei por não fazer. Então, ó. Eu vou fazer... Eu já fiz a parte 1. Fazer a parte 2 e 3. E tá bom, tá, gente? É... Eu faço no mínimo 3 vídeos. Às vezes eu faço mais. Mas eu vou fazer 3 vídeos. Tá bom? Olha. Então, gente. É isso aí, ó. Essa pedrinha mostrou... Que ela é poderosa. Ela é poderosa. Vocês viram, né? Ela é muito poderosa. Então... Ela brilha, brilha e brilha. E vocês já viram que ela... Ela brilha. É... Então, vamos colocar ela mais aqui. Né? E já são... Vamos ver essa aqui. Essa é magrinha, comprida. Mas vamos ver se ela tem a capacidade... De fazer alguma coisa, né? Pontinho ela tem. Então, ela tem tudo pra brilhar. Então, pontos ela tem. Olha lá. Então... Ela... Por que não? Vocês viram? Que ela tem um charme, né? Olha que linda, gente. Vocês viram, né? Então... É... O pouco que eu entendo dessas pedras, né, gente? Pouquíssimo que eu entendo dentro... É... Que eu vejo, né? Que eu consigo, né, gente? Então... Eu repito aí, né? Pra quem não... Às vezes nem vai ver o vídeo primeiro... Do sonho que eu tive, né? Eu tive um sonho mostrando que eu ia achar dessas pedras. Desses cristais... Com esses... E ia achar muito. No sonho. E de lá pra cá... Eu tenho achado muitas. Tudo que eu acho é assim. Foi num sonho que eu tive. Pra quem acredita ou não, mas é verdade. Foi um sonho que eu tive. E hoje... E hoje... Todas as pedras que eu pego... Tem ponto assim. Sabe? Eu tive um sonho... E de lá pra cá... Transformou, né? A verdade. Na realidade, quer dizer... Transformou. Então... Mais ou menos isso, gente. Tá? Então... Vocês viram aí... Que essa pequenininha também... Deu o seu charme, né? Vamos colocar ela ali, gente? Ela já... Brilhou bastante, né? Então, ali... E se eu tentar pegar uma outra? Vamos ver. Eu vou... Se der certo, deu. Pontinho ela tem. Só que as vezes... Ah lá. Pontinho ela deu. Então... Se ela tem pontinho... Ela vai dar arco-íris. Se ela tem a chumbadinha de prata... Com certeza... Ela vai reinar, né? Ela vai... Soltar a beleza dela, né, gente? Cada pontinho... Ela solta o... O arco-íris, né? Então, aqui está, gente. Vocês veem os pontinhos delas? Não precisa só ser cristal branco. Qualquer uma, qualquer pedra... Que tiver esse pontinho, você sabe que ela vai fazer isso. Que eu tenho observado muito. Muito. Então, essa, gente... É a última desse vídeo. Porque senão vai ficar um pouco tanto comprido. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado... Né? Que Deus abençoe a noite de vocês, né? E... Que... Vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês gostem aí do vídeo. Né? Eu queria mostrar um pouco da maravilha que eu tenho, né? Das maravilhas. Que eu tenho bastante, né, gente? Graças a Deus eu tenho bastante. Então... É... Eu queria mostrar um pouco. Vou fazendo, gente. Esses um que eu vou fazendo eu já vou guardando, sabe? É... Já vou guardando. Então... Mas eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem aí. Que vocês tenham gostado, né? E... Não se esqueçam de inscrever no canal. De deixar o seu joinha. De... Curtir aí, né, gente? De deixar seu comentário. E tocar o sininho pra receber novos vídeos, né? Então, gente. Eu agradeço de coração. Pelos comentários. Pela ajuda de vocês. Que Deus abençoe. Um abraço. E uma noite abençoada aí, gente. Tchau, gente.